Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, e hoje trazendo o The Thinking City Missões secundárias pra ser mais específica, eu sei que muita gente vai falar assim Oi Spirland, você vai trazer missão secundária em vídeo agora? Não é em live mais? Jovens, é o seguinte, as lives elas tão sobrecarregando, eu acabei perdendo o controle em questão de trazer live Tá, eu tô trazendo de The Thinking City, de No Man's Sky, eu quero dar uma diversificada porque eu tava trazendo também de My Time at Portia Então, no The Thinking City eu vou continuar nos vídeos, tá? Eu acho que vai até ser legal também, porque a gente, as lives no The Thinking City, elas estavam meio que bugando, travando um pouquinho Tavam me irritando demais, véi E as nossas gameplay no decorrer do jogo foi tudo da hora, tá ligado? Foi tudo muito bem feito, os grafiquinhos deliciosos Então, eu acho justo a gente continuar aqui as missões secundárias em vídeos, certo? Lembrando que quem for chegando já dá um salve fortalecedor E o likezão também, eu tô achando que eu tô em live, mas eu não tô, mas o like serve, beleza? Ó, seguinte, vamos dar só aquela recapitulada padrão como a gente costuma fazer, né? Que é ver as missões, o livro de casos e coisas do tipo Aqui é o seguinte, até onde eu lembro, galera A gente tava fazendo uma missão, né? A casa do vidraceiro, ao menos eu sei pra onde Bethany foi Fazendo uma missão pra nossa querida jovenzinha, né? A nossa amiga da biblioteca E ela tava falando sobre a boca costurada dela Ela tava falando sobre uma maldição, entraram na casa dela, cês lembram? Fizeram um escarcel lá, mataram o dog, fez um negócio muito doido O que aconteceu? A gente foi atrás da bruxa, né? O espelho quebrado, a gente foi atrás do espelho, resolveu as paradas tudo Olha lá, existe uma barreira protegendo o espelho designada pra mantê-lo a salvo Até que Bethany encontre uma forma de libertar o filho Beleza Aí logo depois a gente foi na casa do vidraceiro Emitido pela conforme aprovada da Trogmort E entregar na missão ao norte da esquina da rodovia com a rodovia Ponte Dourada Certo, é... Isso aqui a gente não concluiu ainda, hein, galera A gente foi na casa do vidraceiro? Na verdade? Acho que não, hein? Norte do Velho Bosque, esquina da avenida Vento Cortado com rodovia Ponte Dourada Eu acho que... Ah, é aqui mesmo, ó Então a gente vai lá na casa do vidraceiro agora Tem evidências pra gente ver lá E eu não... Eu não lembro certamente de ter visto essas evidências lá Mas René vai lá agora resolver o problema E eu quero pedir desculpas, galera Pela live de sexta-feira, tá? Eu não pude trazer É, eu até esqueci de compartilhar com vocês isso Velho, me deu uma crise de tosse do caralho, mano Merda de uma crise de tosse que eu não parava, velho Eu melhorei da pneumonia, graças a Deus Já tô tranquilão, tá ligado? Só que a crise de tosse tá chata pra caramba, velho Então eu falei Ah, nem vou trazer live, não Porque o negócio vai ficar feio Vou ficar tossindo 10 em 10 minutos Vamos deixar quieto, né? A casa do maledeto do vidraceiro Vamos ver a casa do vidraceiro, então Parece que eles tão pertinho aqui, né? Já era, filhão Eu não sei, na verdade Tem coisas aqui pra gente ver ainda Tem e não tem, né? Porque a gente viu aquela hora aqui na live Eu tô lembrado que eu vim aqui E não tinha nada, velho Nossa, esse bicho é nojento, hein? Ei, bichinho chato Quer ver? A gente desceu aqui, ó E foi aqui que, na verdade A gente matou aquela bruxa, né? Ué, mano A gente encontrou ele, então A Bethany, então Ah, eu só quero conversar Tá, mas ela não quer que a gente não pegue esse espelho de jeito nenhum, né, velho? Meu... Meu filho Meu filho Sua alma Sua alma Sua própria forma Trapped no mirro Cold Fique Coat Fique For decades K, é tão difícil de entender Sua alma Sua alma Mas sua alma Sua alma Sua alma Sua alma Sua alma Não puder ir embora ou voltar sem ajuda. Francis pensou que isso era o maluco. O que você quer dizer? Eu quero entender. Não me julgue. Isso... Ah, treta. Vai ter que matar ela, véi. Tá bem, pode ficar com ele. Eu vou levar esse espelho, né, mano? Porque... Não, né? Não resolve o caso, né? Caralho, mano. Que arma é essa? Ai, ai, carrega. Ah, que droga, mano. Ela me matou, véi. Nossa, mas que demora pra carregar essa arma. Meu Deus do céu. Nem parece que eu coloquei aquela habilidade de carregar mais rápido. Vou matar ela, mano. Tá de brinques. Nossa, deixa eu dar um jeito nisso aqui porque eu vou falar, hein. Cadê, né? Tá longe aqui da casa, de novo? Mano, que demora pra carregar. Ai, belezinha. Vamos... Será que os bichão vai estar vivos aqui de novo? Ó, aqui é outra entrada. Vai. Mano, nós mesmos bem. Será que éanu, não? É tudo antes. Cara, não é possível, velho Na verdade a gente tinha que ter voltado na casa então, né, mano Eu achei que a gente tinha que pesquisar sobre esse endereço Mas então a gente descobriu que a casa do vidraceiro é aqui mesmo Eu acho que o vidraceiro, será que era o filho dela? Deixa eu ver essas habilidades dele, como é que tá, velho Nenhum ponto, né Nossa, meu Deus Vamos usar mais vida aqui, vamos descer bala nessa mulher Vamos cortar aqui Eu só quero conversar, eu preciso daquele espelho Não, eu não quero a conversa não Vamos fazer isso aqui, porque às vezes essa fala dela aí Gera algum tipo de documento que a gente Obtenha mais informação Vai, fia Não me encha o saco Chega, né Beleza, galera Espelho de Raymond Principais evidências coletadas Acredito que todas, né Porque o Kine já viu de evidência aqui, vou te falar Tá, vamos lá Beleza, a gente pegou o espelho Ó, o ciclo se repetirá Não, isso aqui é do final, né Ó, um grande espelho criado para ser a prisão de Raymond Throgmorton Frio ao toque Uma sensação terrível emana do objeto Será que existe alguma Coisa relacionada A esse menino que Tipo assim, o mundo não pode saber Por isso que o Robert, ele quer esse espelho, mano Você já parou para pensar nisso? Talvez seja justamente por isso que ele não quer que esse espelho fica Rondando por aí, né Porque vai que aquela mulher, ele quisesse reviver o moleque Talvez Não que trouxesse problema para o Robert Mas Sei lá, né Alguma informação que o Robert esconde há muitos anos E esse, talvez esse cara Esse moleque quisesse revelar alguma coisa É De qualquer forma a gente já Fugilou ela ali, né Vamos levar para o Robert Belezeira, galera Vamos Está pertinho aqui também, né Pertinho Pertinho Está não, né Mas A gente usa uma viagem rápida Já era Vamos conversar com o Robert E aí, meu amigo Encontrei o espelho Recompensa, cadê meu filho? Ó, cartucho 44 Antipsicótico Kit Pinuri Socos Galera, eu não sei na verdade Certamente se o The Thinking City Ele muda O final das coisas Dependendo do jeito que a gente decidir As nossas escolhas e tal Eu fico pensando em todas essas missões Em todo esse decorrer de jogatina que a gente teve Se a gente mudasse as nossas opções As nossas opiniões Na resposta das paradas Tá ligado Eu não sei certamente se mudaria alguma coisa Mas é interessante, né, mano E se eu não entregasse esse espelho para ele? E se eu trabalhasse a favor da Bethany? É um tanto quanto estranho, né Mas O selo de Kittigoner Não, não é esse aqui, não Ó, vamos para a próxima missão secundária A caixa de Walter Walter me deu uma caixa de incensários Cheia de um pó estranho Para deixar em suas casas Colocando tudo no lugar certo Isso deveria repelir as criaturas Legal, hein Legalzinho Com um pó suspeito É, tá, mas Walter Eu nem lembro do Walter, velho De certos personagens aqui Deixa eu ver, ó Ah, o incensário na verdade É nesses endereços aqui, ó Uma casa ao sul da encoberta Rua Lincoln Entre a travessa Derry E a Ó, ao sul da encoberta Rua Lincoln Aqui, ó Rua Lincoln Entre a travessa Derry Essa é a travessa Derry E a avenida E a avenida Desembarque Então é aqui, ó Vai ser Mahoman aqui Vamos pegar uma viagenzinha rápida ali E vamos para lá Eu acho Melhor também, galera A gente Se bem que essas missões secundárias Do The Think and Seer Elas são bem curtinhas, né Senão eu ia falar para a gente Tipo assim Trazer missões secundárias Vamos supor A gente faz uma missão secundária E termina o vídeo Entendeu? Aí no próximo vídeo A gente traz uma outra missão secundária E termina o vídeo Se bem que aquele Esse do espelho Foi bem Bem longa, né Porque senão A gente mistura as missões E é legal Tipo Deixar uma missão por vídeo Com o título Respectiva missão Para na hora que vocês quiserem procurar Alguma coisa do tipo Fica mais fácil, né Porque se a gente fizer um O que é isso aqui, velho É uma coisa de H habitável aqui Porque na hora que vocês quiserem Procurar o vídeo Aí fica mais fácil E mais da hora também, né Vai saber Qual que é a missão, né O título da missão Mas enfim Eu vou Eu vou organizar Essa parada aqui Aí vocês comentam Aqui no vídeo O que vocês acham melhor Se vocês Ó, já tá Já tá no endereço aqui Eu acho Se vocês acham melhor Fazer isso que eu tô falando Ou se vocês acham melhor Sair fazendo missão secundária Uma atrás da outra No vídeo mesmo Casa na encoberta Ó, uma já é, hein Encontramos Vamos ver aqui Esses bichinhos aqui Eu não vou perder muito tempo Com isso, não Mas é uma brincadeira, né Ai, tá me acertando aqui Será que ele chega aqui, mano? Ai, caramba Ficou aqui dentro, véi Que lerdeza, mano Tá, eu acho que aqui é Beleza A gente já fez O que tem que fazer Então vamos vazar, né Vamos perder tempo Com esses bichos aí, não Deixa eu ver Livro de casos Fotos para o Walter Beleza Aqui a gente já fez Agora falta aqui, né Uma casa a oeste Do Porto da Salvação Na Rua Sete Carvalhos Porto da Salvação Na Rua Sete Carvalhos Costa Tranquila Aqui, ó Rua Sete Carvalhos Entre a Rua Denguia E a Rua do Castelo Rua do Castelo tá aqui E a Denguia tá aqui Então vai ser aqui, ó Vai ser na água ali, né, mano Que isso aqui, véi É um policial aqui dentro, mano Vai morrer, meu filho Será que se a gente Jogar esses incensos aí Nessas casas Vai ser A gente vai deixando A cidade mais purificada, mano Deixa eu ver aqui Vamos marcar no mapa aqui Tem um lugar de viagem rápida por aqui? Ah, vamos lá Extra, extra Belezinha, ó Casa na encoberta Aqui, meu filho Vai lá perto daquele bar Do Sete Carvalhos Onde a gente fez aquela missão Pro traidor lá, né Que falou que tirou A gente do mar lá E tirou, foi nada Pelo que parece A missão é na água, né Acho que é aqui, ó Acho que é aqui, ó É, vai ser aqui mesmo Casa no porto da salvação Vamos espalhar incenso aqui Nessa caseta Nessa caseta também Tu acha que tá demorando demais Pra espalhar essas coisas, né Ó, a carta do hospital Querido, querido Jamery Assim, ó, as vezes a gente precisa De um certo documento Alguma coisa pra desbloquear a traje Ou coisa do tipo É bom a gente terminar Essas missão aqui É, tinha um outro incenso ali Que eu achei que tinha que instalar mais de um, ó Diário do apartamento afundado Comer pesca e afeta muito a minha pele Sua elegante palidez mudou Para uma feia cor esverdeada Pensei que meu espelho havia mofado Com a umidade, mas não Um e vinte e quatro bálsamo Que comprei não ajudou Não consigo dormir agora E se eu ficar verde como uma alga? Ou se aqueles corais nojentos Crescerem em mim? Jeremy pegou um resfriado Tenho tanto medo Que ele perca o emprego Ele foi ao médico E tem usado um horroroso lenço escarlate Mesmo enquanto dorme Pobre Jeremy Os lenços estão tão secos Que não consigo dormir Talvez uma leve caminhada ajude A água está A água esta noite está tão calma Quero tocar nela Jeremy está tão ocupado com o trabalho Que eu posso nadar o quanto quiser E tudo que eu quero é estar na água Tá, que legal, mano Esses documentos aqui Eu não sei se a gente visitou essa casa Ou se essa casa é liberada Só quando a gente ativa a missão secundária Mas é legal, né, mano A gente achar esses documentos novos ali Que, por sinal Eu não tinha acesso, né, mano Vamos dar uma explorada na casa, né A gente tem Alguma coisa interessante pra gente Pegar Beleza, a gente pegou bastante coisa aqui Bom demais Enfim, aqui parece que deu certo Ah, 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 ah Tem coisas ainda Em principais evidências Não todas Vamos ver mais evidências Vamos ver mais evidências aqui Vamos dar uma bisoiada Ah, tem um andar superior aqui, ó Aí fora, meu filho Nossa Ai Acho engraçado que a missão é a gente Só deixar incenso na casa, né Mas Pelo que parece Tem mais documento aqui Que talvez seja de importância Pro Pro que a gente já fez no jogo Se bem que eu tava aqui em cima, né Ah, ó Carta sobre o acordo Jerry, desculpe desapontá-lo Embora seja verdade, né Que eu possuo vários navios Nenhum deles pode levar você E sua irmã pro mar No entanto Existem outros capitães Nessa costa Que podem concordar Com o seu plano Venha ao porto Encontre-me perto da entrada E apresentarei alguns dos meus amigos Legal, ó Pegamos todas, então Aí, ó Maravilha Todas as evidências Coletadas aqui, né Falta só mais um endereço E daí já era Qual que é o último? História aí, ó Faz parte da história Essas anotações Essas correspondências Que a gente tá pegando Documentos Tem mais um aqui, né Oeste das Conchas As Conchas Travessa da Falcoária Deixe-me ver Travessa da Falcoária Ó, vamos ver, ó Travessa, Travessa Da Liberdade Aqui, ó Travessa da Falcoária, galera Entre a Rua Brilho Interior E a Rodovia Warren Então, ó A Brilho Interior Tá aqui Entra a Rua do Interior Rodovia Warren Tá, é Entre esses dois aqui Será que tá aqui, então? Beleza, é pra lá que nós vamos Então, né Simbora, meus filhos Pra gente já finalizar mais um Uma etapa de missões Na verdade, né Pode ser que a gente Ganhe traje, né Alguma coisa do tipo Pode ser da hora Tô querendo liberar Aqueles trajes de tentáculo lá Da hora pra caramba Tem 11 de carne também Muito louco Beleza Simbora Ah, pertinho aqui, ó Maravilhoso Vamos ver aqui Ó, será que a gente tem que Passar por aqui? Ou não, né Aqui, ó Bem no finalzinho aqui Vamos Criar umas munição Que vida, né Porque Aí Jovem A gente tá com ponto de conhecimento Deixa eu ver Carregue dois projetos adicionais Na espingarda Eu já tinha feito isso, né Aumente a precisão Da submetralhadora Granadas e bombas incendiárias Tem maior alcance Hum É, não sei, né Aqui a gente já usou tudo também Tudo aqui também Vigor Ativou tudo Cair de altura Ah, vamos colocar isso aqui, né Vamos finalizar essa parte do vigor também Depois a gente começa a fazer aqui Na proficiência em combate Belezinha, vamos lá Vamos começar Nesse primeiro andar aqui É, tem que testar, né Cair ali Ver se não perdeu vida mesmo Ué, parece que não é aqui, né E na verdade Não é, galera Aqui não apareceu nada De que a gente entrou na missão Na casa certa Deixa eu ver aqui Ó, entra a rua da liberdade E a Warren, né Não, não, não Na verdade a gente tá longe, galera Aqui que eu tô arrumando Meu filho A gente vai ter que passar por aqui É porque ali foi uma missão Que a gente fez também, né Aqui, ó Opa Dá aquela Pilhadinha Belezeira Munição de 3 oitão Opa Tá aberto aqui Acho que a gente já teve acesso A essa casa aqui uma vez, né Opa Nossa, como é que dá duas munição de .45, velho Meu Deus Seja ou diante As carninhas você não morre, né Ah, pólvora é o que a gente precisa demais Ó, seu marido cruzou o caminho de um homem poderoso e aprendeu uma lição Se quiser vê-lo novamente, traga todas as balas que ele escondeu Não tente nos enganar Ele já nos contou o quanto está escondendo E pra sua segurança e a dele nem pense em ir na polícia Uai, véi O que será? Principais evidências coletadas Eu acho que vai dar duas ali, né Não olhe Fuja desse lugar e não olhe pra trás Não importa o que aconteça Não ponha os olhos naquele homem horrível na pintura Alguns meses atrás Eu fui visitar uma amiga, né Pra tomar uma xícara de chá E receber alojamento grátis Se meu charme me servisse bem Eu o vi pela primeira vez pendurado na parede do quarto Encarando-me Ele tem me seguido desde então E agora tá vindo pra cá Pro meu próprio quarto Preste atenção em meu aviso e saia Saia antes que seus olhos encontrem-se aos dele Caramba, mano Que coisa doida, né Nem é surpresa em The Thinking City, né Coisa doida que é o que mais tem Tá, a gente já coletou todas as evidências Mas foi engraçado, galera Que apareceu que a gente coletou todas as evidências Vocês viram? E na verdade tinha aquela parada pra pegar ainda, mano Isso pode acontecer em muitas casas, tá Galera, é o seguinte Eu acho que é uma boa a gente encerrar esse episódio por aqui, certo? Eu fiz algumas missões, como vocês podem ver Aqui a gente pegou algumas correspondências Deixa eu só me certificar delas aqui O livro de casas a gente fez Finalizou, na verdade, né O livro da... Aquela questão do espelho da broxa lá Do filho, né Do Robert Não sei o que que vai fazer E aqui a gente finalizou a sessão aberta, né Missão secundária Fotos para Walter Beleza A gente tem que ir lá conversar com o Walter agora Eu não lembro, mano, onde o Walter tá, né Eu não lembro, velho Onde a gente encontra aí Que me contratou no mercado de peixes Gizmo Que me contratou no mercado de peixes Ele não acreditar que eu tinha me malar Eu coloquei um insensório Ah, no mercado de peixes Então depois a gente vai lá Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, ó Likezão Ajuda demais no crescimento do canal Beleza? E ajuda também o YouTube A entender, mano O que que vocês estão gostando aqui Pra ele poder recomendar o vídeo Demorou? Um grande abraço Tudo de bom sempre Se você ainda não é inscrito Já se inscreve E ativa o sininho Pra sempre ficar antenado Demorou? Abraços Tudo de bom Valeu É nóis E ativa o sininho